Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Paulo César Oliveira, hoje ele foi lá no programa do André Rizek, e eu fiquei impressionado que ele gaguejou ao explicar por que o Botafogo não foi prejudicado, segundo ele. Aí eu falo, quando ele é questionado, cara, mas por que semana passada você disse que não era, e agora você disse que era pra ter anulado? Então tem que ter um critério. Até esses próprios comentaristas de arbitragem, tem que ter um critério, porque senão fica difícil. Fica difícil defender, né? Agora tem a censura ao Botafogo, porque o Botafogo protestou, dizendo que o campeonato está comprado, essas coisas todas, e agora tem essa censura aí ao Botafogo. É inadmissível, seguiremos cobrando, seguiremos falando sobre arbitragem, porque a gente tem esse direito de cobrar e trazer pra vocês o que vem acontecendo aqui no futebol brasileiro. Valeu? Hoje tem Corinthians e Grêmio, um jogo adiado, né? Então o Grêmio também aí pode chegar e reduzir a vantagem do Botafogo. Então a gente vai trazer ao final desse jogo também um resumo. Peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Valeu! Tchau!